E aí minha galera depois de chegar em casa, agora já vai dar meu dia vamos desarrumar nossa casa sobre rodas, nosso motorhome aqui está uma bagunça galera mesmo, cela de popó ar-condicionado, panela, mala suplemento carro pequeno né, tem tudo imprensado, é assim mesmo nossa panelinha de impressão vamos arrumar e organizar o nosso quarto da bagunça, todo mundo tem um quartinho da bagunça nós também tem um da gente eita bate o cansaço, o quartinho da bagunça nossa, é aqui na garagem do carro, vamos levar as coisas para lá, para a Marília vai me ajudar a ir montar aqui só vai ficar dentro do carro galera, só essa cômoda sem as gavetas e o piso que é de madeira, não vai ficar que tira tudo vai tirar tudo aqui, nessa bagunça vamos começar a tirar temos que estar em cima, tudo com cuidado nosso ventilador, que é o ventilador que a gente bota para o ar circular dentro do carro mas ele guarda condicionado na porta e esse ventilador é que circula ou lá dentro do carro vamos organizar tudo aqui nesse cantinho aqui ó no quartinho da bagunça aqui ó isso aqui é o quartinho da bagunça nós guardamos as nossas coisas, eu guardo o carro aqui e algumas coisas eu guardo aqui as coisas que é mais, coisas mais grandes eu guardo nesse quartinho no quartinho da bagunça vamos lá vamos ajudar a Amaril aí tirar o resto das coisas gente, é cansativo é assim, as coisas que a gente vive é um pouco cansativo, mas eu amo o que eu faço faço porque gosto vou usar a rede de pó pó a rede de pó pó estava lá no Jair o teu trouxe vamos começar a caminhar dar uma volta né começar a caminhar para ficar em ordem próximo ano tem tem estreia no campeonato se Deus quiser galera, aqui para nós faz 13 anos 12 para 13 anos que eu não monto a cavalo mas quando eu comprei o pó pó eu comprei o pó pó para me montar para me voltar a correr boi aí o tempo era curto de montar Jair começou a montar deu certo graças a Deus ingressou mas se Jair ingressar aí no cavalo Scobafit eu vou começar a montar lembrando que eu não sou vaqueiro, tá gente vou começar a ir me adaptando faz muitos anos que eu não monto corri pouco corri pouco montei pouco e o pouco que eu montei era no animal de esquerda o pó 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 é de direito então a gente vai começar a treinar se adaptar quem sabe a gente para o ano a gente não estreia no campeonato né tudo no seu tempo eita bagunça meu Deus tudo isso aqui vai sair gente fogão caixa d'água cama geladeira cômoda tudo isso aqui vai sair só fica cômodo mas as gavetas a gente vai tirar também nossa senhora tem muita coisa aqui para me tirar olha só vamos lá procurar Vamos lá. Vamos lá. Vamos desamarrar aqui o laço da cama que a gente traz em cima, pneu de estepe, tirando aqui que a gente traz em cima desse bagageiro. Gente, a gente está projetando aí um banheiro para esse carro, né? Um banheiro montável e desmontável. As carcas d'água vão vir em cima dele aqui. E vamos instalar também energia solar nele, né? Então a gente vai ver como é que a gente faz para colocar em cima desse bagageiro aí que vai ser dois todos. Um para fora e outro para o lado. Você quer abrir a porta? Não. Não. Vamos lá. 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 Vamos lá.